Rapazes do Senhor Jesus Cristo, aqui é Wagner Daniel e mais um dia irei falar uma palavra abençoada do coração de Deus para você. Vou falar aqui em Marcos, no capítulo 3, versículo 20 em diante. Perdão, meus irmãos. Vamos lá. Então ele foi para a casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, diziam. Ele está possesso de Beuzebú e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como se pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode substituir, subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e é dividido, não pode subsistir. Mas parece, mas perece, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Se primeiro amarrá-lo e só, então lhe segurá-lo, lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que, em tudo será perdoado aos filhos dos homens os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado. Isto porque diziam, está possesso um espírito imundo. Aqui nesta parábola, os fariseus e os escribas estavam tentando Jesus, falando que ele estava possesso por demônios, que ele estava fora da lei, mas Jesus é a lei. Jesus é a verdade. Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Jesus veio pronunciar as boas novas para nós de salvação. E aqui nesses versículos, eu entendo que Jesus, em meio de parábolas, fala que como um demônio pode, uma pessoa possessa por demônio pode expulsar a outra. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é que pode expulsar algum demônio. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, com muito jejum e oração, pode expulsar castas de demônio. Os escribas aqui estavam tentando a Jesus, falando que ele estava possesso por demônios. Mais à frente, Jesus fala que qualquer blasfêmia que proferir ao Filho do Homem, ou seja, referindo a ele mesmo, será perdoada, mas qualquer um que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. Meu irmão, eu quero te dizer, tome cuidado com as coisas que você vem falando. Tome cuidado com o que você vem falando. Sabe por quê? Porque Jesus, ele perdoa. Às vezes nós murmuramos tanto, blasfemamos tanto por passarmos por dificuldades, por lutas. Por estarmos em Cristo, mas não aceitamos a vontade de nossa vida. Às vezes nós passamos por situações difíceis e nós reclamamos muito. Tome cuidado com o que você fala. E tome cuidado, porque qualquer palavra que você proferir a Deus, em blasfêmia, e ao Filho será perdoada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi blasfemado até o fim. E mesmo assim, no dia da sua crucificação, ele suspira e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali todo mundo, feliz pela morte do Cristo, mas poucos sabiam o que ali Jesus estava levando sobre si. Todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que nós temos de ruim em nossas vidas. Jesus, ele levou sobre si na cruz. E ele mesmo, naquele momento tão doloroso, perdoou os nossos pecados. Levou sobre si, todos eles, na cruz. Morreu. Foi entre os mortos. Deus ressuscitou e está lá a destra de Deus Pai. Meu irmão, eu venho falar pra você aqui. Não blasfema contra o Senhor, se você está passando por uma dificuldade. Continue firme com ele, buscando, clamando. Porque muitas vezes Deus permite pra testar a nossa fé. Deus permite pra testar o nosso grau de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa eu te falo. Blasfêmia contra Jesus pode ser perdoada. Aqui os escrivos estavam tentando ele, falando que ele estava possesso por demônios. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que é o Espírito Santo. Veio como um homem. Veio como um homem. E mesmo assim perdoou aquelas pessoas. Mesmo assim não condenou nenhuma daquelas pessoas. Mas qualquer blasfêmia que você falar contra o Espírito Santo. Não será perdoada. E você estará perdido para a vida toda. E condenado ao inferno. Tome cuidado com o que você tem falado. Tome cuidado com o que você tem. Falado. Porque o que contamina um homem é o que sai de dentro para fora, não o que entra. O que contamina um homem, meu irmão. É o que o homem pensa e fala. Nós cristãos temos que falar palavras de bênçãos. Palavras poderosas. Palavras que vão edificar tanto ao próximo como a nós mesmos. Temos que tirar todo o pensamento negativo e não deixar que o inimigo domine a nossa mente. Porque se nós damos lugar ao diabo e ele vai poluir a nossa mente. E as nossas vidas ficaram todas... Ficaram... Nós passaremos por muitas dificuldades pelo que nós falamos. Temos que tomar cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Porque o Espírito Santo é sensível. Dependendo do que você fala, ele sai e te deixa de você nem ver. Quando vê, você está passando por dificuldades. Porque a presença dele não está habitando dentro de você. Porque você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo sagrado do Espírito Santo. E ele habita em você. E ele está em você. Ele está num coração onde não existem pensamentos maus. Não existem palavras más. Mas sim um coração quebrantado. Um coração que está disposto a buscar a Deus a todo momento. Fugir do pecado. Uma alma curada pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo, ele veio. Ele é o nosso Consolador. O Filho foi e está lá. Mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo habita em nós. Porque nós somos casa dele. E ele ama habitar em nós. Porque Jesus disse que ele ia, mas deixaria o Consolador. E o Consolador nos convence de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa sensível. Uma pessoa doce. Uma pessoa que ama corrigir. Uma pessoa que não te condena. Uma pessoa que te consola em todo o momento. Pode ter certeza, meu irmão. Se você começar a falar palavras de bênçãos para a sua vida. Eu tenho certeza que você será edificado. Tanto por dentro como por fora. Porque o brilho do Espírito Santo estará na sua vida. E muitos verão que você tem Deus na sua vida. E é para isso que nós vimos. Para mostrar para o mundo que nós temos Deus. E que Ele está conosco a todo tempo. E assim eu deixo esta mensagem. Tchau. Tchau. Tchau.